Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu hoje vou estar com a turma da Mônica 501, desenhos para colorir, respondendo a Daniele Alardins. Ela já deixou separado aqui para mim uma imagem que é para mim colorir, para ela, já escolheu, né? Então, já deixei separado, tá? Que vai ser essa imagem aqui, tá? Nós vamos estar colorindo essa imagem, tá? E ela pediu para mim replicar aqui nesse desenho o colorido, que é de uma capa de um gibi, né? Do filho dela. Inclusive, foi o filho dela que chamou atenção dela para a capa do gibi, que era a mesma imagem que tinha nesse livro 501, né? Aí ela quis saber como é que fazia, né? E tudo. Já era até para mim ter respondido para ela, mas como eu geralmente tenho muita coisa aqui, né? Desenho na frente, e eu quis aproveitar e fazer um vídeo, né? Não só explicar para ela, falar para ela, né? Mas eu queria fazer um vídeo, né? Só agora que eu estou conseguindo. Então, vamos lá. Eu vou estar colorindo normalmente com lápis normal e depois fazer a técnicazinha aí das gelatinas, tá? Bom, já coloquei o papelão aqui embaixo. Os lápis que eu vou usar é da linha seca, esse aqui, o Winner, tá? São os lápis que eu estarei usando. Eu tenho uma mudada aqui no ângulo da câmera, tá? Então, eu já deixei aqui os lápis que eu vou estar utilizando separados, mas, né? De repente, haja mais necessidade de alguns lápis. Então, vou estar fazendo aí aleatoriamente. Primeiramente, vou estar fazendo a mola. Esse lápis Winner, gente, eu não sei se ele tem número, tá? Não tem... Eu acho que não tem, não, gente. Ele tem os números aqui, mas esses números eu acho que não faz parte da... Da numeração dele, não, tá? É só os números de referência. Acho que eu vou ter que fazer ponto. Gente, esses lápis ficaram parados aí há muito tempo, tá? Então, geralmente, quando a gente pega, a gente precisa fazer ponto. Tá? Eu só vou estar fazendo essa aqui. Eu tinha começado na outra, mas passei pra essa. Esses lápis são lápis bem sequinhos. Eles são da linha Faber-Castell, segunda linha. E bem... Bem aqueles eco. Eco da Faber, tá? Só a madeira dele, que é uma madeira mais... Mais, assim... Mais, assim... Como é que eu vou dizer? Pra não dizer vagabundo, é uma... Fraquinha. É uma... É uma madeira fraquinha, tá? Eu esqueci de pegar um lápis aqui, que eu vou estar pegando aqui. Esqueci de pegar. A gente sempre esquece, gente. Sempre esquece de alguma coisa. Não somos totalmente perfeitos. Eu nem tô achando lápis, eu queria que a gente... Nem tô achando. Achei. Porque aqui, ó, na orelhinha... Essa parte, eu vou fazer de um azul mais clarinho. Tá? Ó, minha gata. Minha gata estava dando show, gente. O corpinho dele, já vou fazendo todo de azul, as orelhas também, tá? Ali, com certeza, não pegou muito bem. Mas depois eu dou um retoque aí, gente. Daqui a pouco eu vou aí, dou um retoque nesse... Nesse colorido. Esse lápis tá riscando muito esse papel, gente. Assim, ele é um lápis muito seco, pra esse tipo de papel. Mas vamos, vamos lá com ele. Foi que eu comecei. Gente, desculpe aí, mas o lápis tá marcando demais. Ó, eu vou terminar a pele aqui, com esse lápis aqui, ó. Ficou faltando aqui a mão. Tá? E sim, gente, esse lápis aqui é bem antigo. E por ele ser bem antigo, o que acontece? Ele tá mais ressecado, tá? E pegou um pouquinho de mofo também. Aí, eu tenho que tá... É apontando pra tirar um pouco do mofo e do ressecado das pontas. Por ter ficado parado e o lápis ter endurecido, tá? Vou fazer a linguinha dele aqui. Deixa eu ver. Desse vermelho aqui, mais escuro. Tá, gente? A gente ainda tem bastante coisa pra tá fazendo aí, gente. A roupinha dele é amarela, vou tá usando esse amarelo mais clarinho. Aqui, gente. É... É o horário de almoço dos pedreiros, tá? Aí, eu vou tá usando esse amarelo mais escuro pra fazer umas sombras e pega aqui, ó. Deve ter usado laranja mesmo. Laranja, acho que ia pegar melhor. Mas... Tá bom, gente. Esse aqui, acho que tá aí. Tá muito, muito, muito. Aqui é muito duro esse lápis, gente. Tá. Essa parte aqui do braço também. Tá vendo? Quase não pega um lápis em cima do outro. As camadas aí, que eu gostaria que pegasse. Tá, tudo bem. Agora a gente vai fazer a capa. Só vou fazer uns pedaços, quer dizer, pouca coisa. Aonde vai ficar vermelho mesmo, gente. Essa parte aqui. Essa parte aqui entre a perna do coelho. E essa aqui. Tá. Só essa parte aqui. E tem uma sombrinha ali também, gente. Eu tô evitando o máximo de gravar vídeo barulhento pra vocês, gente. Que é tão desagradável. Muito desagradável. Muito desagradável mesmo. E o restante aqui eu vou usar o vinho, tá? Aqui, ó. É a capa. Aqui, ó. Vou tá passando um pouquinho aqui em cima também. Do que eu já colori. Tem algumas cores que elas até pegam melhor. Mas elas não têm aquele tom escuro, gente. Aquele tom bem pigmentado não, tá? E esse lápis consegue ser um pouquinho mais durinho do que o Faber da linha Eco. Bom, aqui, é... Neles, eu não vou tá fazendo nada, quer dizer... É. Não. Não vou tá fazendo nada. Eu vou tá fazendo a árvore... E o tronco. O tronco. Essa árvore, ela toda é gomosa. É... Gomosa, como eu vou dizer. É cheia de gomos. Eu falei gomosa, né? Cheia de gomos. Então, essa parte aqui, ó. Que não tem gomos. Eu vou tá fazendo com o marrom mais escuro. Gomosa, foi. Ai, saiu. Ai, eu tive até que desligar aqui, porque... Eu acabei caindo na risada. Eu mesmo, rendo de mim mesmo, gente. Ai, não sei da onde saiu isso, gente. Então, eu vou tá deixando assim. E esses daqui, ó. Eu vou tá fazendo com o mais claro. Tá? Eu vou tá seguindo aí a categoria do... Do desenho, tá? E aqui nas... Nas árvores, eu vou tá... Assim, ó. Fazendo umas manchas pelo meio da... Da árvore. Tá? Nas partes assim, mais escura. Nessas partezinhas aqui... Eu vou tá fazendo de escuro. Tá? Então, tudo isso aqui... Inclusive, ali, aquela moitinha do galho... Eu vou tá fazendo assim. Tá? Então, eu vou tá fazendo o restante aqui, que não vai ter necessidade. Eu acho que vocês já entenderam bem. Eu vou fazer a outra assim ali. Da mesma maneira, gente. E depois, com essa cor aqui, ó. Eu vou tá... Passando no restante da árvore. Tá? Depois que já tiver... Toda ela já... Feita a parte... Mais... Mais... Mais escura. Eu vou vir aqui com o lápis mais claro. Eu vou tá passando em tudo. Tá? Nesse sentido mesmo que vai e vem. Vou tá passando em tudo aí. Tá? Depois eu posso tá passando um blender. Vamos ver aí o que eu faço. Tá? É isso que vai ser feito nessa árvore aqui. Tá bom? Bom, gente. Agora, tá faltando alguns efeitos aqui. Tá? É... Eu vou aproveitar já fazer... Aqui. Vou tá desenhando aqui. Com o próprio lápis. Gente, como ficou ondulado isso aqui, ó. Com o próprio lápis. Eu vou tá desenhando aqui, ó. Umas nuvens, tá? Pra fazer o mesmo efeito que... Que tá lá na capinha. Não vou fazer exatamente como tá lá, tá? Eu tô fazendo um efeito aqui, mas... Não é exatamente aqui, tá? No caso aqui, é pra passar o... O... O giz. Deixa eu ver se passa o lápis. Vou passar o lápis pra ficar todo riscado, gente. Cadê a borracha? Deixa eu achar a borracha aqui. Então, é melhor que eu passe o giz. Ele vai ter outros efeitos aqui, só um instante. Gente, a parte de cima aqui, eu vou tá usando esse giz aqui, escuro. Epa, esse aqui. Tá. Então, vou tá usando esse bem escuro. O que passar, depois, quiser, é só... É só limpar, gente. Só passar a borracha no que sobrou, tá? Tá. E é isso. É facinho, facinho, facinho. Cadê a borracha, gente? Borracha. Ai, tá lá longe. Ó, só passar aqui a borracha. Isso se a pessoa quiser, né? Porque... Não há tanta necessidade. Mas se a pessoa quiser mais bonitinho, mais limpinho, é só passar a borracha aqui. Cadê? Cadê? Se quiser tirar mais na beiradinha aqui, ó. Voilá. Agora, eu vou tá usando o mais claro, gente. Deixa eu usar esse lado aqui, desse algodão. Então, eu vou tá até segurando ele, que esse aqui já tá tão pequitinho, de tanto eu usar. Vai ter umas partes aqui que eu vou ter que apagar. Tá? Ó, essa parte aqui vai ser azul. E vamos lá, né? É. O que mais? Essa parte aqui, não. Aqui, tudo que não for do desenho, eu vou apagar, tá? Vai até aqui, gente. Não se preocupe. Não se preocupe. Vocês não devem tá entendendo nada, né? Mas já já vocês vão entender. Já já vai dar pra entender, gente. Não ficou aquelas ondinhas lá depois que passou, mas não tem problema, tá? Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Ó. Aqui. Eu não quero giz pastel. Aonde mais? Aqui, ó. Nessa parte, ó. Eu não quero. E até onde? Até aqui, né? Até aqui tá bom. Eu não quero giz pastel, tá? E aqui também não, aqui também não, nem aqui. Tá? Nessa parte aqui, eu vou tentar usar aqui esse branco. Eu vou tentar com a caneta, gente. Só um instante. Eu vou tentar usar a posta aqui, ó. Vou tentar, gente. Não sei se vai aparecer. Eu acho que dá, gente. Acho que vai dar. Tá aqui, ó. Eu quero um efeito branco. Tá? É isso. Eu acho que deu. Não preciso da tinta, não. Então, acho que ia ficar muito escuro. Agora, vamos... Eu podia estar usando o giz pastel seco também, tá? Passando, aquarelando ele. Então, eu vou estar aqui, ó. Com a minha canequinha com água. Cortei com a tesoura as pontas de alguns lápis. Como eu também poderia estar aproveitando. O rosa foi o único que eu aproveitei, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. O rosa eu já tinha guardado. Eu tenho esse vidro aqui, ó. Lápis aquarelável. Então, as pontas eu guardo aqui dentro, tá? Eu guardo as pontas aqui dentro. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou começar pelo verde aqui em cima. Então, eu cortei com a tesoura essas duas pontinhas, ó. Então, eu vou diluir essas duas pontinhas. Eu vou estar diluindo o primeiro verde claro. Vou ver se eu consigo, né, gente? Eu vou diluir. Gente, então, ó. Primeiro, eu vou fazer o efeito nesse verde aqui. Tá? Deixa eu até dar mais uma apagadinha aqui nele. Ó. Eu vou estar usando o verde claro aqui. Tá com muita água. Ficou com muita água, gente. Eu acabei exagerando a quantidade de água. Vou tirar aqui com o próprio papel. Deixa eu limpar aqui. Eu acho que eu exagerei, né? Não precisava disso tudo. Então, nessa parte aqui vai ser verde claro. Eu vou estar usando em algumas partes o verde claro aonde vai ser luz. Tá? Ó. Verde claro. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Aqui, ó. Verde claro. Vai até aqui. Gente, realmente, eu estou usando uma referência, tá? Se vocês desconfiavam, agora pode ter certeza que eu estou usando uma referência, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais limpo e vou passar aqui no passarinho. Tá? E essa parte que eu estou passando no passarinho também vai ficar escuro, eu não já vi. Não vai adiantar. bom, gente. Agora eu vou estar usando o verde escuro. Então, o que eu não pintei de verde claro vai ser verde escuro. Tá? Não quero misturar as cores, tá? eu quero que fique assim desse jeito. O que eu disse de espastel seco também dá pra fazer. Só vocês testarem aí. Mas quem não tem lápis aquarelado, gente? Acho que todo mundo tem lápis aquarelado. Deixa eu olhar assim. Lá na árvore também a gente podia estar fazendo assim, tá, gente? Então, por isso eu não pintei aqui nosso desenho, tá? porque ele vai estar ou atrás ou dentro dessa gelatina. Tá. Bom, agora eu vou passar pra gelatina amarela. Então, eu vou estar fazendo algumas partes dessa gelatina de amarelo claro. Tá? Então, não é tudo que eu vou estar fazendo de amarelo claro. Mas vai ter algumas partes aqui. Tá? Aqui sim. Nós vamos estar aí usando amarelo claro. Essa parte aqui, ó. Deixa eu botar mais cor aqui, gente. Ó. Essa parte aqui é toda amarelo claro. Toda. Essa aqui, ó. Indo aqui, descendo aqui, e por isso que eu falei. Pra fazer essa aqui, gente, é bom que a gente utilize lápis aquarelado só pra isso aqui. Ou aquarela que fique transparente, efeito transparente só aqui. Porque se você usar um lápis aquarelado pro seu trabalho, o que que vai acontecer? Ficou demais, gente. ele não vai ficar transparente conforme a gente quer. A gente quer um efeito transparente. Pra esse efeito transparente, a gente precisa de tá com ele aguado. Pra dar essa transparência. agora eu vou usar o laranja. Você vai dar uma... Olha como é que eu tô fazendo, ó. Eu não mostrei pra vocês. Eu boto aqui, vou, mexo bem, ó. Agora eu vou limpar o meu pincel, deixo o meu pincel seco. Eu já tenho uma pocinha aqui, ó. aí eu vou pegando aqui aos poucos, ó. E passando aonde não foi passado. Tá vendo? Agora vai ficar mais mais laranja. é só isso, gente. Eu não sabia o que fazer aqui. Imaginando, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa transparência? mas sabe assim, aquela coisa de... é... Deu um estalo, falei assim, aquarela, aquarela com... não sei, com algum tipo de aquarela. Ou aquarela, tá vendo? Ficou forte. Não é pra ficar forte, é pra ficar aguada, gente. Não pode ficar forte. Aqui já ficou um pouquinho forte, não ficou tão legal. E o pincel já tava seco, gente, mas tudo bem. De novo. De novo. Não, vamos deixar a coisa forte, gente, a gente quer aguado, tem que botar água, gente. Não pode esquecer de botar água. Tá? e também não pode estar encharcando muito. Tem um desenho atrás? Tem. O que vai acontecer com ele? Não sei. Né? Vai estragar? Se estragar, estragou. Ó. Naturalmente, depois a gente faz aí com aquarela também, ou sei lá com o que. Agora, eu vou passar pro efeito rosa, gente. Efeito rosa. Mesma coisa, gente. Eu começo com rosa claro e depois vou pro rosa escuro, tá? Bom, gente, eu esqueci de fazer aqui, então não consegui passar bem juntinho, não, tá? Eu esqueci completamente que eu tinha que fazer o verde embaixo com giz pastel. Aí, já adiantei aqui o rosa claro, agora eu vou passar pro rosa escuro, tá? Então, o que não tá pintado aí de rosa? Esse, acho que esse rosa não vai dar certo, gente. Esse rosa não vai dar certo. Deixa eu pegar outro. Olha como eu faço, gente. Eu corto, ó, aqui, ó, vou cortar aqui, ó, ó, eu corto, tá? Porque é mais fácil que você quebrar, porque quebrar quebra lá dentro, né? E assim não, gente, tá? Então, vou usar esse aqui mais escuro, porque aquele ali tá muito fraquinho. tá? Tá? Tá indo direto aí, né? Eu tô aqui comendo mosca, então agora vai mais escuro, devia ter dado uma pausa na câmera, né? Mas não dei. Vocês entenderam? Então a gente dá uns efeitinhos aí, pra ficar umas partes mais escuras, fazer umas sombras aí, né? É isso, gente. É só isso. Então, a janela tá brilhando aqui, eu tô... Esse rosa, um do outro, não fez muita diferença. Mas é isso, gente. Tá vendo? É exatamente isso, ó. Vai ficar transparente, tá? E ao mesmo tempo, vai ficar colorido, né? E eles não precisam estar pintados, não. Aqui, ó, a gente pode até fazer a camisa mais escurinha. Deixar esse efeitozinho. No sapato também, a mesma coisa. Ops! No sapato também, a mesma coisa. Ó. O sapato também, a gente pode estar, ó. Porque aonde faz de conta, estava colorido. Como não há necessidade. A gente bota mais escuro, gente. Tá? É isso. Tá? E aqui, gente, entre essa parte clara e essa branca, eu posso estar fazendo aqui, ó, um efeito. Tá? Só que eu tô botando a mão ali, ainda tá molhado. É... Um efeitozinho... É... É... Deixa eu fazer primeiro o borradinho. Fazer um borradinho, depois uma cruzinha, ó. Uma cruzinha, um borradinho, uma cruzinha. Aqui, outra borradinha, uma cruzinha. Acho que fazer o borradinho. Primeiro, fica melhor. Tá? Então, vai ficar assim, gente, ó. Ó. Vai ficar assim, tá, gente? Deixa eu fazer mais um aqui. Acho que tá legal, gente. Não vou botar demais, não, tá? Ainda ficou com esse efeitozinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí como fica a transparência, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau! Tchau!